Eu ia colocar o peito, porque olha isso, gente. Ó, quer meu peito? Toma. Olha isso, gente. Olha a situação. Deixa pra lá. E ó. Quem vai provar a creche? Ah, deixa hoje, gente, vai provar a creche. Ela tem quase vez numa Magazine Luiza. E deixa eu pegar aqui, bonitinho. Gente, gente. Olha, essa carinha que tá tão boa. E, ó, o palo só é outra coisa. Ele tá todo afustado, mas eu sei ter celular que eu dou uma vibrada. Deixa pra lá. E você vai embora da agência por quê? Eu tô pegando outro desafio agora. Qual seria a desafio? Eu quero ir pra agência. E a agência de Cobalco? Aqui no Campo Velho, no próximo. Eu tô pegando outro desafio.